situações perigosas bem eu já sofri várias situações perigosas que eu quase morri e eu não tô falando de brincadeira não tô falando sério mas antes se inscreva no canal e ative o sino para mais bem eu já tive uma situação bem perigosa onde bem eu tinha uma peixinha chamada Beta sim esse é o nome da peixe e eu alimentava ela era uma peixinha bem legal só que aí teve um dia muito muito triste onde eu estava deitado na cama eu tava dormindo na verdade só que no dia seguinte eu acordei e vi minha peixinha morta ela tava meio vermelha ela era azul ela tava com a cara meio vermelha aí eu olhei pra fora assim na janela eu tinha ouvido aí eu olhei pra fora assim e vi meu irmão matando uma cobra sim uma cobra e ele tava sabe aquele negócio de socar alho então ele tava usando isso para esmagar a cabeça da cobra agora a gente fica imaginando e se ele não tivesse acordado a tempo e se a cobra tivesse entrado o que seria desse canal se essa cobra realmente tivesse entrado provavelmente era uma cobra venenosa então eu não estaria aqui para gravar esse vídeo outra situação bem perturbadora é que não sei se vocês conhecem mas tem uma ponte chamada chamada ponte riniterói porque eu digo isso porque eu e meu pai estávamos voltando de uma viagem é que eu tava indo lá para a gente tava voltando lá de de casimiro de abril tava uns vento meio esquisito já tava meio frio por isso a gente tava de 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 vidro fechado aí quando a gente chegou na ponte aconteceu engarrafamento a gente ficou lá esperando só que aí o problema começou porque o vento começou a piorar mais e mais o carro já tava balançando pra caraca e ora e olha que a gente tava perto da beirada da ponte e e você já tá se perguntando ah mas vai abrir o arreberg né vocês não conseguir sobreviver vocês iriam conseguir sobreviver eita pela então não porque debaixo da ponte era água a gente tava passando por cima de uma baía ou seja 13 quilômetros de uma ponte passando por cima de uma baía se a gente caísse ferrou gente gente caísse ferrou mas enfim né bem deu tudo certo né a chuva começou uma chuva um pé d'água que eu achei que até ia quebrar o vidro do carro de tão forte que tava deu tudo certo no final caiu umas árvores aí mas enfim bom a outra situação era que mais uma vez com cobra bem eu estava no no sofá assistindo tv só que aí eu olhei para o chão não sei porquê eu vi um negócio preto assim meio esticado pulando ali eu pensei mas o que que é aquilo ali aí o meu irmão tava do lado né meu irmão ele é bem grande né ele tem ele tem 20 esse nome dele tem 30 anos né porque ele deveria ter um 28 aí eu falei ô ô ô ô ô maninho que que aquilo ali ó que tá ali no chão que que aquilo ali que tá pulando num ato de desespero ele pegou um não sei lá um chinelo e tá pera aí gente continuando gente bom e aí ele foi lentamente e aí esse negócio preto na verdade era um fiote de cobra e você deve estar se perguntando mas você filhote deve ser menos perigoso e não você tá totalmente errado as cobras filhotes são mais perigosas porque elas injetam todo o veneno você fica mais de nada ainda as cobras são mais ela só ainda é injeto metade para depois injetar de novo aí beleza não conseguiu matar a cobra agora vamos uma situação mais perigosa né deixa eu me lembrar de novo bem me lembrei gente bem eu e meus primos eles tava a gente tava indo pra fazer tipo como um passeio de barco pelo oceano assim na oceano todo a gente ia dar uma volta assim numa ilha né a gente ia andar de barco só beleza a gente passou por umas paraias de boço só que aí ao cair da tarde o barco ele começou a ficar meio estranho ele tava balançando mais e as ondas estavam esquisitas estavam maiores e tava fazendo bem que eu não sei explicar direito só sei que o barco tava meio que pulando assim aí até entrou um pouquinho de água mas não foi por causa de buraco ou algo assim mas a gente conseguiu e é isso deixa um like se inscreva no no canal e ative o sino para mais e amanhã sai vídeo do gypsy danger versus rodan muito obrigado tchau tchau